Olha aí, olha isso, olha isso, três onças pintadas, rapicho, acabou de matar, ó, tamanho da presa da bicha, sozinho aí os cachorros, que Deus, né? Olha a mão da mão, acho que esses dois aqui é filhotão, olha o grandão aqui lá, é lá mãe, vai passar medo, hein, olha o matador de onça, isso, para vencer, tá louco, rapaz, eu fiquei assustado, hein? Tá tudo no árvore só? No árvore só, eu cheguei lá, tinha exacuado, tava numa lagoa, aí parou pra ir pra outra, eu fui pra outra, chegou lá, tá rastei num árvore só, cheguei, tá louco, entendeu, assim? Aí come bezerra, hein? Filma bem, filmado? Aí pega bezerra mesmo, voando lá, tipo.